Tá que pariu doido, nós vamos é de jumento doido, porque nós somos as poças! Tô olhando e ninguém tá me socorrer, fugindo a cânia, a multidão se amontoando, em soros, todos gritando, banhando, salvando! Nós estamos é rico, rei bom! Tô aí, tamo rico, tô aí! Eu fui, Bob! Eu não me lembro! Ai, papai, existe vida mais barata, mas não presta não! Tem que fazer a festa não! É caré, é lagostia! Depois desse sofrimento, a maior desilusão, comentaram meu lamento, pois se para o meu jumento, me deixou com a frustração! E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração, boto pra cá só pedindo com um monte de afilito, o mais bonito é cabeção! Aconteceu alguma coisa de lá pra cá, o senhor... Muitas coisas que esse povo aí... Algum abeia, ferro ou o olho do senhor... Você tá maluco, Bob? Não tá vendo que foi um acidente? Ele bateu a cara aqui no negócio! Que assim? O que é isso? Eu só teço a você que não repare na brincadeira, eu sou um brincador, não é? É porque como o senhor tem um farol baixo, eles tão... Que isso? Que isso? Que isso? Calma, calma. Vamos respeitar o motorista Alexandre. Mas é que ele... Ele é a cara daquele jogador, mochão. O Maral! Não, não, não. É um Valderrama! Valderrama, é que é Alexandre da Silva Mariano, rapaz! Desculpa, senhor Alexandre. O senhor falou que vai esperar no estacionamento, você vai aguentar ficar uma semana lá? Eu trago muita turma aqui, o pessoal não fica aqui nem duas horas nessa colônia de merda. A colônia é boa! A colônia é o quê, rapaz? Ah, bebê! Fala aí, rapaz! Aqui o peixe! O negócio pôde! Tem que começar lavando o peixe, piloto. E eu tô fazendo o quê com ele aqui? Lavando não? Hein? O que é que eu tô fazendo? Pô, bebê! E shampoo? Ou por acaso você vai querer comer um peixe com um escama de ponta dupla? Calma! Vocês estão falando com o maior chefe de cozinha que bom Jesus já produziu. Primeira coisa que o Robinho e a mamãe fazer, cebola. Sai do meio, mortícia. Ó, tem que botar longe da cabeça do animal, tá? Pra não irritar os olhos do bichinho. Agora pronto! Eu não vou botar pimenta porque eu perguntei a morroia. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá que pariu, doido? Foi muita beia, doida. Na nossa cara, doido. Será que os meninos tão se divertindo, hein? Só se foda a nossa cara, doido. É, não é do jeito que a gente imaginou, mas já é alguma coisa, né? Isso porque a gente ainda nem resolveu o problema da comida, né? Ó, os meninos pescaram os peixinhos aí. E detalhe, os peixinhos gostaram da gente. Tão chegando. Isso é Kung Fu? Quase, minha cara, agora é de capciosa. Mas é o Kung, fiofo. Uma técnica sorrateira que atinge o inimigo por trás, deixando ele totalmente desnorteado. Mas ela usa mais os pés ou as mãos? Os dedos, juntos. Se quisermos um ataque na retaguarda e separado em formato de V, por cima, atingindo as vistas do adversário. O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho. Qualquer olho. É? 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 Primeiro pega o capim, depois a onça e depois o bode. Pronto. Amigo, se o homem levar o capim, vai deixar a onça com o bode. A onça vai comer o bode. Então leva a onça. Se levar a onça, o bode vai ficar com o capim. Aí o bode vai fazer o quê? Como o capim. Então já sei. Leva o bode. Porque aí vai ficar a onça e o capim. E a onça não come o capim. Porque eu nunca vi onça vegetariana, nunca vi onça fazendo detox. É? Posso falar uma coisa? Enio, tio, nunca. Reivão, o quê que vai acontecer? Sim. Ele vai levar primeiro o bode, certo? Aí volta, pega o capim. Quando levar o capim, deixa o capim, traz o bode com ele. Quando for pegar a onça, pega a onça, deixa o bode, leva a onça. Aí por último é que ele volta e pega o bode. Você foi me enganar porque você não falou esse negócio de bode leve e traje de bode. Você não falou isso aí pra mim, não. Você é um pilantra. É melhor ser um pilantra do que ser um jumeço. Calma, calma, calma. Calma o sábio do bode. Deixa eu falar uma coisa. Fala! A jangada afundou. Meu Deus, e o bode? E o capim? E a onça. O que isso vai comprar? Por quê? Morbadeira. Eita, eita. Agora que nunca mais a gente vira esse jogo. Aí só um reforço grande, viu, meu amigo? Tu é doido? Só um reforço sobrenatural, viu? Ei, não estão precisando de um reforço aí? Tu não jogou bola na tua vida alguma vez, na vida? Tu já jogou bola? Deixa ele tentar. Deixa eu tentar, cara. Se tu entende de futebol, tem nem jeito de jogador, não, mano. Você é um doidinho. Deixa eu jogar aí. Vai, vai, deixa esse doido rei. Espera aí, eu tô pensando se eu vou deixar ou não. Vai, Luiz, tá falando aqui. Aqui, ó. Substituição. Que faz isso? O que é? Que faz isso? Não, não, não. Coaa! Dei não. Que faz isso? Os caras doido? Que faz isso? 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 Ai, aí, todos. Vamos lá, vamos pra tocar! Parece que ela tá animado, né? Ai, Fê, por que a gente fica nessa, hein? Sem nem falar com eles. A gente podia estar lá ou eles podiam estar aqui com a gente. Isso é tão mais divertido. Ei, menina, eu te quero tanto. Você tenta e não consegue me deixar de cantor. Aê! Aê, Fê! Uhul! Que clima, Fê, com aquele garoto lá nozendo aqui? Eu vim... Sereia, Sereia, calma, Sereia. Ela veio trazer doces e doces, bolos e tosse de rosca e tijolos doces para a gente curtir a noite. E aí? Mas esses doces são da nossa fogueira. Filha, eu não quero nem saber quem vem que matou o ar. Eu quero comer uma marshmallow e mousse no espeto. O senhor bebeu? E bebeu o quê, rapaz? Olha... Tô com muita vergonha, gente. Com a pessoa que trabalha com jovens, você é um bêbado. Bêbado? Não me chamo de bêbado, não. Não me chamo de bêbado, não. O senhor não tem a menor condição de conversar aqui. Tem uma conversa decente. O senhor vai embora! Ela não vai, não! Ela não vai embora, não! Você não vai embora, não. Você não vai embora, não. Vamos brincar de nuvem? Brincar de nuvem? É. Eu vou nu e tu vem. Merda velha. Falhaço! Tchau, até logo. Boa sorte. Vai com Deus. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí? Posso arrumar o quarto? Poxa, bebê. Como o seu carrinho é enorme. Vamos entrando. Fique à vontade. Vai querer arrumação ou não? Na verdade, quem tá precisando de arrumação é esse meu coração, que tá uma bagunça. Oi? Eu não tiro você da minha cabeça desde que eu te vi lá embaixo, sabia? Essas mãos lindas acopando as prunhas dos travesseiros. Ai, esse corpo gostoso puxando os lençóis egípcios. Ai, pareceu não me provar. Eu não posso provocar quem eu não conheço o nome, bebê. Socorro! Falibá. Nossa torre é meu nome mesmo. Mas quem vai precisar de ajuda agora é o senhor. Não, calma. Vai, papai. Espera aí. Tá gostando? Tá querendo? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Não tem que bater com o dinheiro. Não, isso aqui não é de um ser humano. Isso aqui é feito em laboratório, cara. Um bicho desse aí era pra estar numa exposição em Paris. Parece um tatu. Só pra gente bater retrato com ele, meu amigo. Parece um tatu. É um curulú, meu. Alô, alô. Alô, pessoal. Chegou a hora de trazer a grande surpresa dessa noite. A maravilhosa, incrível, Simone. E aí, gente, tá chamando mais, chegou, ela pegou nessa mão, obrigado, tá chamando mais, obrigada. Vamos, gente? Vamos lá, que maravilha, vamos lá. Vamos animar, então, esse galo aí. E aí 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 Tchau, tchau. Fala galera, bom, prazer muito grande estar aqui participando dos Parts, um vídeo muito especial e pelo que eu estou sabendo vou dar uma força aí para o time que eu dei uma analisada, aí o pessoal está meio fora de forma. Estão precisando de um reforço aí? Estou muito feliz de estar participando, independente de como seja, para mim vai ser muito bacana. O Rei Van nesse filme está mais ativo. No primeiro ele era mais calado, até porque eu não queria muito me mostrar, se sair. Pega isso aqui, pega o negócio, pega o negocinho, enfia no escargot e coma. Vai, ricãozão. Vai, ricão. Nesse é o contrário, nesse eu quero é aparecer mesmo, olha aí. Rei Van, deixa do meu... Ai! Eu estou me sentindo humilhado, menino do cão. Eu fiz o primeiro filme, eu assisti, eu senti, eu falei, porra, eu pensava que eu era o melhor, eu pensava que eu sabia atuar, que eu sabia fazer aquilo, sabia fazer isso, mas... Vê se vai entrar agora. Vamos entrar então. Eu vi que ali é outra parada, então eu tenho que aprender. Vai me perturbar, vai me perturba demais, cara. O pessoal tem carro de bunda, danada não isso aqui. Não precisa explodir, cara. Bora, mas sente isso aí. Um, dois, três e... Ali, a câmera passou pra eu e o Bruno, tá eu e o Bruno assim, ó. Às vezes a gente termina a cena mais cedo que outra, a gente fica pra assistir os outros. Vem, meu chão, pai! É a nossa vida mesmo, é isso aqui. Isso é Kung Fu? Quase, minha cara, agora é de capciosa. Mas é o Kung Fu, ó, fó. Tá chamando as árvores. Olha no escapatinho. Vem cá, quanto é que a gente se perdeu e veio parar nessa catinga? Aqui só tem Paraíba. Não vai, é nojento, isso é nojento. A bola pra caramba, hein? Vou derrotar os meninos. Né? A gente é periquito alegre. Que periquito que? Ah, larga esse celular. Vem pro mundo real. Se você ficar grudada nele, quem é que vai chegar em você? Algum que te vai me seguindo. Já eu posso ficar no celular. Ninguém nunca chega em mim mesmo. Claro, Julia. Você tá com uma cara de proibida entrada de estranhos. Deixa eu achar a bola. Pronto a entrega, princesinha. Putas, e agora a gente vai ter que desempatar. O Denis ganha. O periquitos ganha. Ele vai pelo futebol. Então vocês vão pra cama de baixo e a gente testa de cima. Pode ser? Hum, é uma boa ideia, Pedrão. Não, não, não. Pera aí. Eu não gostei dessa ideia, não. Pelo amor, Nossa Senhora. Tem dia. Foda. Há um tempo atrás, eu tinha assistido Os Passos. Sou amiga do Tom. E me deu uma vontade muito grande de fazer. Foi um desejo. E a gente conversou a respeito quando eu fiz o Darcy com ele. Bom, eu faço a Socorro, que é uma arrumadeira. Uma arrumadeira muito voluptuosa. Eu não conheço o nome, bebê. Mas que ela é sonsa. Então ela vai chegando pra fazer a arrumação no quarto. E quer arrumar muito mais coisa e ela acaba arrumando uma treta. Gente, mas ficou muito legal. Espero que vocês se divirtam. Assim como a gente se divertiu fazendo. Eles são os safados. Eles estão todos aqui tirando a roupa. Filma, tiram limpa. Ai. Tudo põe sanguinhas. Ai, gente, eu não posso... Eu imagino que vocês estejam imaginando o que eu tô vendo aqui. Eu tô suando. Mas é isso. É esse clima que a gente fica aqui fazendo os parças. Esses são meus parças. Os parças dois têm sido muito divertidos. Nós dois vai querer um pouco. Mas tudo bem. Vai ficar limpo, limpo, limpo. E nem bumbum de bebê. Ai, meu pai do céu. Os parças do céu. O filme conta a história de uma colônia de férias. Que os parças entram pra se esconder do mafioso China. O Juca vai ser o nosso goleiro. Opa. Vem pra cá. O Duem, mas o Juca... No meu time todo mundo joga. Isso. É isso aí. É que não tem preconceito. Ah, mas ele podia ficar no banco. Eu não quero esse menino mexendo com dinheiro. É por isso que ele vai para o gol. O Duem continua sendo meio que o líder do grupo, né? Por ser o mais velho. Mas também é o mais desajuizado. Ai, meu Deus. Quanto mais eu reto, mais eu comraçamos agora. É porque eu tomo quantas minhas! Toinho! Já me fizeram muito coisa. Já me fizeram empurrando carrinho. De mulher brava! E os Passas 2 vêm aí contando uma história pra Toinho, assim, com muita essência. Agora pronto. Eu não vou botar pimenta porque eu perdi a hemorróida. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto